Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje a gente vai ver a captura de um santuário, um santuário da Ordem, né, que dá aí 3% de defesa de tropa e 3% de saúde. E mais esses outros prêmios deliciosos. Todos os outros alianças, todos os santuários já foram capturados assim que eles abriram, foi antes da meia-noite descer. Mas a DK, ela esperou um pouco mais pra ter certeza que ninguém ia sair pra ficar pegando prêmio em outra aliança e tudo mais. Então ela é a última a capturar. Se você quer ver a captura das outras alianças, a gente fez isso em live. Então reassiste aí a live, que vai ter em algum lugar pra eu ver, se eu deixo no card. Se você não tá perdendo as lives, é porque não tá com a notificação ativada. Ou talvez não conheça esse canal, a gente tem live aqui toda quarta-feira às 8h da noite, das 8h às 9h30. Às vezes demora um pouco mais, né, porque eu me empolgo em falar. Daí vai até mais tarde, mas é das 8h às 9h30. O horário, assim, oficial. Toda quarta-feira aqui no canal, não perde não, porque você tá moscando, moço. Tá moscando em perder aí as lives. Uma live boa, assim, a gente dá uma acizada junto, tira dúvida. E a gente aqui vai fazer o rali no santuário. Daí você me pergunta, o que que tem dentro do santuário que a gente tem em derrubar? Tenho quase certeza que eu tenho um relatório aí de algumas horas atrás. Duas horas atrás. Todo santuário vai ter um defensor. No caso do santuário da ordem, é o Calvino. E a habilidade especial dele é que quando ele atinge 1.500 de raiva, ele faz um dano massivo de 1.300 de fator de dano. E dentro dele tem, do santuário, tem 2.000 infantarias de nível 3. 2.000.000, quer dizer, de infantarias de nível 3. É um pouquinho complicado. Então você precisaria, pelo menos aí, ou de 2.000 arquearias, 2.000.000 de arquearias. Ou muito mais, de nível 3. Ou muitas tropas de nível 4. Um pouquinho menos, coisa de, sei lá. 1.500.000 tropas de nível 4. Ou algo assim. Pra poder derrotar. Aqui o coloca, vai fazer o rali. Ele tá fazendo o rali de Minamoto, Cal-Cal. Com tropas de nível 4. Acho que quase tudo aqui é cavalaria de nível 4. Um rali full cavalaria. Deve derrubar fácil. Eu coloquei aqui toda a minha cavalaria de nível 4 que eu tenho. Como uma boa guerreira. Com comandantes excelentes pra batalha. Mas o comandante que entra no rali não tem importância. O único comandante que importa realmente pro rali. E a única tecnologia que importa é de quem tá lançando. Ele tá lançando aqui o Minamoto, Cal-Cal, que é pra dar bom. Não é pra dar ruim. A gente vai avaliar depois um relatório se realmente era um bom Minamoto ou não. O coloca tá agora com quanto de poder? Com 10 milhões de poder, né? Mais do que o dobro. Pra humilhar mesmo, assim. Pra mostrar pra gente quão fraco a gente é. Né? Vamos ver se ele vai conseguir derrubar esse santuário. Acho que assim, todo mundo conseguiu, né? Não tem por que não conseguirem. Tem aqui as tropinhas de reforço. Muita gente reforçando. Deixa eu ver se eu consigo simplificar os gráficos. Tem bastante T3 aqui. O comandante não tem nada daquele negócio de não pode morrer. Então isso ajuda bastante. Porque geralmente o maior problema de captura de santuário é que a maior parte dos guardiões tem a habilidade que se alguém morre durante a captura, ele restaura a vida. E daí vira um inferno capturar santuário. Mas esses primeiros não tem. Então é só força bruta mesmo. Manter o reforço do rali. Aqui a gente tá conseguindo fazer um rali com tropa única. Comandante de tropa única. Então não tem. Por que der errado? Ah, mas é infantaria e a gente tá indo de cavalaria. Mas a maior parte, se eu olhar aqui, é quase tudo T4. Né? Tem bastante T3 também. Não, é quase tudo T4. Né? Então, isso vai ajudar bastante. Não tem com o que a gente se preocupar. Tem bastante aqui tropa pra reforçar também. Mas vamos lá, né? Beijinhos cruzados. Esses santuários também foram feitos pra gente bem mais fraca pegar. Porque foram feitos na minha época. Na minha época, 4 milhões se levava 3 meses pra poder pegar. Não é 30 dias. Né? Esse santuário não foi feito pra gente de 10 milhões capturando. Foi feito pra gente de 2, com suor, escorrendo. Né? Esse povinho Nutella que joga hoje em dia. Sabe? Que esse jogo foi com Nutella. Ficou fácil. Não é pra ser assim. Falta muito pra esse rally chegar aqui? Mais 50 segundos aqui que eu tenho que enrolar vocês aqui. Entreter vocês. E aí? Como é que vão dar vida? Tá bem? O pessoal aqui tá matando. Junto com a Vixi. Tem Rotes aqui também. 30 segundos. Vê se concentrarem no rally. Tão matando o guardiãozinho. Podiam ter matado antes pra ter runa. Mas eu combinei que eu não vou ficar mais falando mal da liderança. Né, Doctor? Né? Aqueles recursos lá que a gente combinou, depois você passa. Entendeu? Eu não vou mais falar mal. Não. Mas poderia ter matado o guardião do santuário antes pra eu colocar até que eu vou dar pra poder pegar. Mas, ó. Cala-te de boca. Vou falar nada não. Vamos lá. 7 mil contra 10 mil. Mas a gente viu a mesma coisa lá no rally da Red Hunters. Que tava recebendo mais dano do que tava fazendo. Até porque o counter da cavalaria é a infantaria, né? Tipo, a infantaria faz mais dano em cavalaria do que a cavalaria faz em infantaria. Então, é esperado que tenha isso. E a principal força do Minamoto não tá no ataque, sim no dano. Você pode ver que ele tá fazendo 20, 21 mil de dano aqui. E é isso que realmente importa no Minamoto. Quando a gente fala que um comandante é Nuker, a gente diz que a gente tá esperando isso aqui. Esse dano grande. A gente não tá olhando principalmente pro ataque dele, sim pro dano que ele tá fazendo. Comandantes que não são Nukers, que são comandantes focados em ataque. Que vai ser, tipo, o caso do Atila. Ou quem mais é focado em ataque mesmo e não em dano. O Cipião é mais em contra-ataque, mas é ataque também. Cipião, você vai olhar mais ataque pra ver se tá fazendo realmente. O comandante de defesa, tipo, Richard e Martel, você tá focando, mas ele não tá recebendo o ataque do que fazendo ataque. Você não faz muito ataque também. O Alexandre é um comandante que você foca mais em ataque do que em dano, porque o dano dele é uma passiva. Tem vídeo disso também, do Alexandre atacando. Então, mas tá bonito. Tá bonito. O rali não tá full, porque o povo não tá reforçando, mas... Não tô falando nada, tá bom? Né? Mas pode reforçar, gente. Não, não, não gasta tropa reforçando. Gasta, mas... Porque daí é hospital, mas... Assim... Curou, tá nova. Não mata. Pode ir... Pode reforçar. Tá bom? Aí, ó. O Caio... O Caio morreu. Olha só. Vamos lá, rali. Ó, já caiu pra 13 o dano, por quê? Porque não tá full esse rali. Cadê o seforço do rali? Também a pessoa quer matar o ar que já foi todo mundo dormir. E acha que vai conseguir. Mas, ó... Vamos lá. A gente acredita. Coloca, vai lá. Coloca, coloca. Olha só. Essa barbinha aqui, ó. Pega pela barba, já arranca tudo. Ó, já caiu pra 10 o dano. Tá fazendo aí. Um cara que, ó, já começou a solar. Aí não tem muito problema solar esses santuários, porque não tem problema morrendo, viu? Então não há um grande, tipo, meu Deus, não pode solar porque vai dar ruim. Não vai. Vai dar bom do mesmo jeito. Vamos lá? Vai dar um debuff. Talvez solar aí com um Babudica. Um Herman que tem um silenciamento. Um Richard, que todo mundo aí já tem um Richard que pegou na roda afortuna. Menos eu, porque eu não peguei. Mas é isso. Pegamos o santuário. O santuário a gente pegou. Eu quero os prêmios na minha mão. Vamos dar uma avaliada aqui no relatório enquanto os prêmios chegam aqui. Nossa, muito bom o ataque, hein? E na outro full. Calcal também muito bom. Deve estar comprando todos os pacotes, né? Os pacotes de oferta diária, que eu sei. Só faltam aí duas habilidades pro Calcal também ficar full. Vai ficar monstro, hein? Boas tecnologias de cavalaria aqui. Precisa investir um pouquinho na defesa e na saúde. Mas o ataque tá supimpa. O cara nem tinha chance. Mas, ó, a infataria dele também tá bem upada. Vamos ver como é que foi aqui o reforço. O pessoal entrou com tropa mista. Mas a maior parte das tropas era a cavalaria, o que ajuda bastante. Aí ia bater no... Bastante ter quatro. É, não tinha nem muito o que se preocupar. Não que eu tenha me preocupado. Vocês viram aqui que eu acreditei do início ao fim. Que iria dar bom aí a captura do santuário. Como eu sei que vocês vão depois falar. Então já vou aqui mostrar também o ranking de poder das alianças. Do reino. Todo mundo pegou. Não teve nenhum problema. Todo mundo que pegou é brasileiro, né? Todos os líderes da aliança são brasileiros. Asgard pegou. Tá tudo lá na live. Vocês não assistem as lives e depois vocês vão ficar sabendo. A Vikings pegou a dela. Todo mundo pegou. Assim está o ranking de poder das alianças. E o poder individual do reino também. Olha só. O coração chega até a dar uma palpitada aqui. Que lindo. Mas beleza. É esse o vídeo de hoje. É a captura de santuário. A gente se vê na próxima. Eu vou falar mais sobre o desenvolvimento da conta nos próximos vídeos. E a gente se vê lá. Tá bom? Um beijo. Se você não se inscreveu no canal ainda. Por quê? Não. Me responde sinceramente por quê. Por quê não vai se inscrever? Não custa dinheiro. Você só vai ser notificado caso saia um negócio novo. Só se você ativar a notificação. Se você não quiser ser notificado também. Não precisa. Mas vai aparecer lá. Vai falar para o YouTube que você gosta. Vai te recomendar umas outras coisas do jogo também. Para você ir aprender mais. Não tem porquê. Se inscreve. Tá bom? Então a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.